Chele Negros tudo limpo Sersetsobengas Baba Sersetsobengas 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 Afinta tipo eca na esta manuchaca Sersetsobengas A pedrada, cara, ele abre o grupo de zaba Cercet Sobengas Cercet Sobengas Cercet Sobengas Cercet Sobengas Ganás ele, já vou zile, se não dele Cercet Sobengas Os caras continuam na fila Rela pra tropa do Sambila Podemos te cair sozinho Mas Anguma tá na mochila Dentro dessa vossa cidade Conhecem quem é o Babacita Porque eu sou do tipo de dead Que quando chega, cheio, não é cita Bequem, bequem, bequem no flow Controla quem é que pintou Controla o Tita Lingô Aquele que sobe, faça com a bongô Cercet sempre no campo Aposentado num gatô Esse não é o Adi Bochecha Esse é o Bochechura, mamô Era uma vez no Sambizanga Nós são um grupo chamado Ilamba Bruno King e na grande amizade Pouco conquistamos a cidade Me lembro bem em 97 Quando eu comecei na cassete A pedrada, cara, ele abre o grupo De certo, 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 Obrigado.